Quando você vem pra passar o fim de semana Eu finge que tá tudo bem, mesmo durou com grana Você ignora tudo que eu faço Depois vai embora desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu maiaia Meu mar, lararaiá, lararanaraná Quando você vem pra passar o fim de semana Eu fingo que tá tudo bem Mesmo durou com grana, é Você ignora tudo que eu faço Depois vai embora desatando os nossos laços Quero te encontrar, eu quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu maiaia Quero te encontrar, eu quero te amar Meu mar, lararaiá, lararaná Minha terra, meu céu, meu maiaia Meu maiaia, lararanaraná Minha terra, meu maia Minha terra, meu maia Minha terra, meu filho, meu maia Obrigado.